Fala meus amigos da comitiva diretamente aqui da Vila Germânica pra acompanhar o concurso de Rollmops Tu já comeu um Rollmops? Sabe o que é um Rollmops? Então acompanha aí que tu vai ver, vamos lá! Meus amigos do Giovanni aqui, especialista, vai explicar do que é feito o Rollmops Boa, sargento! Seguinte, o Rollmops é um filé de sardinha Vou começar pela sardinha já, não é cru Existe uma confusão Ah, isso é peixe cru! Não é! Ele é curado bem antes, é feito uma desintratação no sal Curado, depois ele é o filé de sardinha envolto a uma cebola Um pequeno pedaço de cebola Com um palitinho atravessando E colocado na salmoura Salmoura, sal, vinagre, algumas especiarias como louro Como semente de mostarda, pimentinha E aí esse sabor magnífico aí Tu falou ali que ele é curado Por isso que quando a gente tá de ressaca, a gente coma um, a gente cura É isso aí, existe uma lenda que eu contei no palco antes Que antigamente, quando vinha nos navios O que que acontecia? A galera enxugava na noite da festa do navio O pessoal da comitiva Isso, o pessoal da comitiva enxugava à noite E daí no outro dia tinha que trabalhar Tinha que remar, tinha que pescar esse negócio todo E eles usavam o Rollmops sim como curador de ressaca Estou aqui com o Ricardo Que é um dos coordenadores aqui do Rollmops Tu sabe o número do ano passado Assim, algum recorde que foi batido Algo A gente tem o nosso recorde em 1 minuto e 11 Quantas unidades? Os 10 10 unidades em 1 minuto e 11 É o Usambolt do Rollmops Mais ou menos Estou aqui com o Gabriel Que é do Reino do Garcia Também é do grupo do Rollmops aí Tá com um carrinho de Rollmops aqui, Gabriel Tá saindo bem? Primeira vez em outubro, tá sendo sucesso A primeira impressão da galera, como é que é? É muito dividida Eles tratam de uma divisão muito grande O pessoal tem gente que gosta, tem gente que não gosta Certo? Só que a maioria tá indo pra um lado positivo Cara, muito obrigado por ter vindo Eu mandei o convite lá É só aparecer Está aqui o meu amigo Sargento e 11 Obrigado mesmo Me convida pra festa que eu venho em todas 1, 2, 3, já ROLMOBSWAGEN 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 Tô aqui com a Débora, campeã da categoria feminina. E aí, Débora, matou a pau, né? Foram seis, João Lobos, tava uma delícia, foi ótimo participar. É? Troféu, mostra o troféu aí. Você é de Blumenau? Não, eu sou de Londrina, Paraná. Olha só, veio uma do Paraná, mostrar pra nós aqui como é que se come Home Ops, né? Prestigiando a Oktober, com certeza. Obrigada. Parabéns, tá? Obrigada, galera. Comi, ai, vai, vai, já! Um para cá, um para lá, e tudo junto, reunido, vai cantar. Saboreado, melhor da tradição, pro Home Ops e o show, pode vir que tá na mão. Um para cá, e outro pra lá, e tudo junto, reunido, vai cantar. Saboreado, melhor da tradição, pro Home Ops e o show, pode vir com essa turma tá na mão. Pro Home Ops, vai, Pro Home Ops, vai! Pro Home Ops, vai, Pro Home Ops, vai, Pro Homem. Pro Home Ops, vai, Pro Homem. Estou aqui com o Felipe Campeão da categoria masculina Quantos home-ups Felipe? Nove Nove home-ups em dois minutos, foi tranquilo? Tranquilo, por pouco não fez os dez Mas tem acostumado a comer home-ups Nos botecos, nas festas por aí? Com choupinho gelado eu gosto E ali é só na água né? Fez falta a cerveja? Nossa demais, se tivesse cerveja passava dos dez Parabéns Felipe Representou o Blumenau aí muito bem Muito obrigado pela participação, obrigado por ter vindo até aí Home-ups Wagen também estreando E o home-ups pela primeira vez na Oktoberfest de Blumenau No desfile, Sargento Yunx Distribuí mais de cento e cinquenta home-ups na Rua 15 Caramba, cento e cinquenta? Passou de cento e cinquenta Foram três vidros e meio Como eu não consigo contar o meio Foram mais de cento e cinquenta Parabéns, estava propagando a cultura aí Através da gastronomia também, parabéns Obrigado, obrigado, tamo junto Tchau, tchau Agora é pra descontrair Esse Van Mox é saboroso E você tem que experimentar Junto com o show de Chila Digno Ninguém vai querer parar Tchau, tchau Home-ups Wagen Get on Home-ups Wagen Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Obrigado.